O item 6, processo 48.532.04.2015.82, pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo interposto pela São Fernando Energia 1, limitada em face de decisão emitida pela CCE em frente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Diretor relator, doutor José Argeroso. Em 27 de abril de 15, a CCE, com base no artigo 7º da resolução 545 de 13, encaminhou a São Fernando Energia 1, a UTS São Fernando, notificação de desligamento por descumprimento de obrigação, uma vez que o agente deixou de pagar em 22 de 4 de 15, integralmente o valor referente à parcela do montante de energia não entregue em 14. Em 30 de abril de 15, a CCE notificou o agente da instauração do procedimento de desligamento em razão de sua inadimplência. Em 21 de maio de 15, a São Fernando interpôs pedido de medidas ao alterar para afastar os efeitos do processo de desligamento instaurado na CCE, distribuído por conexão a este relator em 1 de junho de 15, no âmbito do processo 48.515.33, 2015-1999. E em 16 de junho de 15, na reunião de número 806, o Conselho de Administração da CCE determinou o desligamento da UTS São Fernando nos termos do parágrafo 4º do artigo 5º da Resolução 545 de 13, a partir do 1º de julho de 15. E em 29 de junho de 15, a UTS São Fernando ingressou na CCE com o pedido de impugnação, com o pedido de efeito suspensivo, dirigido a ANEL, em fase da decisão de desligamento proferido pela CCE de afastamento de penalidade de qualquer natureza, até a decisão da ANEL sobre o pedido da empresa. Em 30 de junho, pelo disparo de 2.143, a ANEL decidiu dar parcial ao provimento ao pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela UTS São Fernando, para determinar na CCE a suspensão dos efeitos do processo de desligamento da requerente. E em 7 de julho de 15, a CCE analisou o pedido de impugnação e não reconsiderou a decisão de desligamento da empresa. Em 13 de julho de 15, foi protocolada na ANEL a impugnação com o pedido de efeito suspensivo apresentado pela São Fernando em fase da decisão proferida no Conselho de Administração da CCE, que determinou o desligamento do quadro associativo da Câmara. Em 16 de julho de 15, por meio do disparo de 2.135, a ANEL não concedeu efeito suspensivo ao pedido de impugnação da São Fernando. E por ocasião de sorteio público realizado em 20 de julho de 15, foi designado relator do pedido de impugnação interposto pelo agente gerador. É o relatório. Posso só fazer uma ponderação? Só reiterar a questão do efeito suspensivo. Só. Não vou sustentar. Só quero reiterar o efeito suspensivo e a necessidade que, em razão do indeferimento do preleito anterior, cabe pedido de reconsideração para o esgotamento do processo. Obrigado. A UTE São Fernando venceu o terceiro LERN, firmado com a CCR, respectivo contrato de energia, o SER 108. E por meio da portaria 163, de 2011, a São Fernando Energia foi autorizada a estabelecer com um PI, mediante implantação da exploração da UTE São Fernando Energia 1. O agente não alega, desculpa, o agente alega não ter conseguido gerar, em 2014, a totalidade de energia contratada no SER. Eu peço desculpa ao senhor, mas eu tenho que fazer toda vez, vou relatar praticamente, vai ser os mesmos fatos, mas eu acho que é importante a gente fazer, até em respeito ao agente que aqui está, eu acho que é importante a gente fazer a leitura do voto. Então, ele não entregou a totalidade de energia contratada, mas apenas 79.119.389 megawatts hora, um total de 306.600.000 megawatts, por fósforos climáticos que afetaram a safra de Cana de Açúcar, por decorrência da performance de geração da UTE São Fernando. Afirmou ainda que a safra de 2013 sofreu impacto de geadas, fato que motivou o requerimento administrativo de reconhecimento da excludente de responsabilidade. Essa matéria foi tratada no ano do processo 48.500, 23.80 e 23.35, também de minha relatoria e objeto da liberação na presente reunião, cujo encaminhamento foi pelo não provimento do pedido. Nas suas razões, a São Fernando destaca ter protocolado na NEO, em 17 de março de 2015, o requerimento administrativo reconhecendo a existência de débito contabilizado pela CCE, para o qual solicitou a quitação via compensação entre o valor devido e a parte de receita fígica referente ao ano de 2015. Matéria tratada no ano do processo 48.500, 15.33 e 2.15.99. Também de minha relatoria e objeto da liberação na presente reunião, cujo encaminhamento foi pelo indeferimento. Assim, resta analisar a regularidade do procedimento e desligamento, alvo do pedido de impriminação da requerente nos termos da resolução 545. E das infrações cometidas, segundo a CCE, a São Fernando efetou o pagamento parcial dos valores referentes à parcela do montante de energia na entrega em 2014. E em maio de 2015, a CCE constatou a permanência da inadimplência na liquidação de energia de reserva, de abril de 2015. Diante de novo descumprimento, a CCE deu andamento ao procedimento de desligamento do agente, uma vez que o pagamento parcial da liquidação de energia de reserva configura inadimplência. Por sua vez, o agente informa que a inadimplência indicada na CCE, tanto no TN 81.15 quanto no TN 106.15, refere-se ao ressarcimento do valor recebido pela energia não entregue no ano 2014, bem como a correspondente penalidade, decorrendo de obrigação prevista no CERC 108.10. Portanto, não se trata de inadimplência de encargo específico. Contudo, o agente reconhece que o dispositivo apontado como violado define de forma correta o enquadramento da inadimplência. Com efeito, a CCE equivocou-se ao mencionar o pagamento parcial do encargo de energia de reserva, porém trata-se de um erro material irrelevante, que não macula a regularidade do procedimento de desligamento, diante do correto enquadramento da inadimplência. Em síntese, o agente UTS São Fernando descumpriu a obrigação de natureza regulatória e estatutária, conforme previsto no artigo 4º do Decreto 6353 de 2008, no inciso 13 do artigo 17 da Convenção de Comercialização, no módulo C, dos procedimentos de comercialização, no módulo 7.2, que trata da liquidação relativa à contratação de energia de reserva premissa, 3.4 e no artigo 5º do inciso 7º da Resolução 545 de 13. Quanto à notificação do agente, em 22 de 4 de 15, a CCE ao constatar na imprensa, na liquidação de energia de reserva, em março de 15, por meio do termo de notificação 81, informou o agente do subrimento da obrigação contratual. Devidamente notificada em 27 de 4 de 15, a São Fernando apresentou defesa do TN em 6 de maio de 15, alegando e excludendo irresponsabilidade pela não entrega de energia comprometida para o ano de 14, devido a questões climáticas que afetaram o desempenho de geração, além da existência de pedido de parceramento de débito, ambos em trâmite na ANEL. A requerente questiona que, apesar do pedido de quitação de débito em trâmite na ANEL e das retenções integrais da receita de fixação mensal, a CCL notificou para o ressarcimento dos débitos, pagamento de penalidade e instauração de processo de desligamento. Em 22 de maio, diante da permanência da inadimplência na liquidação de energia de reserva, de abril de 15, a CCL encaminhou o TN 106 de 15 ao agente, que em 3 de junho de 15 apresentou defesa e reafirmando os argumentos constantes da defesa anterior. Em 16 de junho de 15, o Conselho de Administração da CCL deverou pelo desligamento do agente por descumprimento das obrigações. Novamente notificada, a São Fernando, por descortar da decisão com base no artigo 29, parágrafo 1º da resolução 545 de 13, apresentou impugnação à deliberação da CCL em 29 de junho de 15. Vale notar que o pedido de impugnação, além de reprisar os fatos apresentados em relação à defesa às notificações 81 e 106, ambas de 2015, devidamente desapreciado pela CCL, não mencionou quais os dispositivos normativos supostamente violados, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 29 da resolução 545 de 13. Ao não reconsiderar a decisão de desligamento da São Fernando, tendo em vista a regularidade da decisão, a CCL suspendeu os efeitos de desligamento do agente por força do disparo da ANEL 2.143 de 30 de junho de 15, até o julgamento do mérito do pedido de compensação do débito e análise pela ANEL, o que se processou no âmbito do processo 48.515.33.2015.99. A ANEL pode, excepcionalmente, rever decisões punitivas tomadas pela CCL, porém, tal revisão está adestrita à questão de legalidade. Assim, na hipótese de determinado agente sofrer penalidade sem ter sido previamente notificado, a decisão da CCL poderá ser anulada pela ANEL, por inobservância do direito de defesa garantido a todos os agentes. No caso, o agente foi devidamente notificado de todas as ações empreendidas pela CCL no procedimento de desligamento, não se constatando a ocorrência de qualquer vício processual ou licenciamento ou contraditório de âmbito da defesa a merecer reparo por par da ANEL. Quanto ao pedido de impugnação, como a São Fernando não entregou totalidade de energia contratada à CCL, exigiu da requerente devolução dos valores referentes à não entrega de 227.424,649 MWh, bem como o pagamento de penalidade constante da cláusula 14, com o intento de reverter a decisão de desligamento a CCA de São Fernando interpôs pedido de impugnação. Após analisar a impugnação, a CCA decidiu, primeiro, por não reconsiderar a decisão de desligamento da UTS São Fernando, b, suspender os efeitos de desligamento da São Fernando por forno do despacho de 2143 de 15, até o julgamento do mérito do requerimento administrativo de compensação de débito da análise pela ANEL. E, por fim, pelo encaminhamento à ANEL do pedido de impugnação, com efeito suspensivo, com afastamento de penalidade de qualquer natureza e dispensa de calção apresentada pela UTS São Fernando. Segundo a Procuradoria Federal, a impugnação é remédio processual à disposição dos agentes para impugnar decisões da CCA que contrariam seus interesses. Por oportuno, ressalto-se que a fundamentação do pedido de impugnação, no entender da Procuradoria Federal, não é de livre fundamentação, mas vinculado. Por outras palavras, o impugnante deve indicar os dispositivos normativos violados na decisão da CCA. É por essa perspectiva que o presente pedido de impugnação deve ser apreciado. Além do processo de ligamento ter previsão normativa, a decisão da CCA foi medida justa e indispensável para preservar o funcionamento das relações comerciais do setor elétrico, notadamente em razão da relevância da energia de reserva para a segurança do sistema interligado nacional, proveniente de usinas contratadas, para essa finalidade, conforme dispõe o artigo 1º do parágrafo 1º do Decreto 6353-2008. No caso, não houve a expressa indicação do dispositivo violado, tal como prevê o artigo 29, parágrafo 4º, redução 545. Nas suas razões, o agente limitou-se a alegar que a decisão da CCA deveria privilegiar a razoabilidade e proporcionabilidade, além de sopesar o reequilíbrio econômico e financeiro da São Fernando. Dessa alegação, nenhuma tem base jurídica, conforme destacou a CCA. Por outro lado, a existência do pleito administrativo na ANEL para pagamento de débito, junto à Câmara, não leva à suspensão automática nem do pagamento dos débitos que trata o termo de notificação 81 de 15, nem os seus sucedâneos, nem o procedimento de desligamento. Tanto a imposição de penalidades do artigo 55 da resolução 109 de 4, quanto ao desligamento da agenda insere-se no âmbito das atribuições da CCA, conforme preconiza o artigo 5º da resolução 4.5 de 13 e no artigo 28, parágrafo 3º da resolução 109 de 2004. E as penalidades são sanções definidas ou aprovadas pela ANEL aplicáveis ao caso de inobservância ou descumprimento ou disposto da convenção de comercialização nas regras de procedimento de comercialização ou nos contratos. Sendo as operações realizadas pela CCA regidas por regras e procedimentos a execução de suas funções se dá de forma objetiva, uma vez que as penalidades são aplicadas quando verificadas as hipóteses previamente previstas na regulação da ANEL, não havendo margem para a subjetividade. Assim, é consabido que a CCA, no exercício de sua atividade, é destituída do atributo da discricionariedade, não podendo nas suas decisões se valer de elemento externo à convenção às regras ou aos procedimentos de comercialização. Nesse aspecto, a punição imposta pela CCA a São Fernando, além de recair no âmbito das suas atribuições destinadas a garantir o adequado funcionamento do mercado, reduzindo os riscos e garantindo a solvência e liquidez no mercado. Ademais, a argumentação não legítima do pleito, pois não seria razoável, proporcional nem isonômico caso a CCA deixasse de cobrar os débitos da São Fernando ou de aplicar as sanções em caso de descobrimento de obrigação no âmbito do CER. Portanto, a CCA não poderia pautar sua decisão com base nos argumentos trazidos pelo requerente. No caso, a CCA cumpriu integralmente os preceitos normativos aplicáveis. Vale mencionar que a empresa argumenta que foi notificada pela CCA a arcar de forma imediata o valor exorbitante, sem considerar a existência de requerimento na ANEL para pagamento de débito de forma parcelada e mediante compensação. Ora, a CCA não poderia dar provimento ao pedido de afastamento de penalidade que decode disposições legais contratuais e regulatórias em razão do inadimplemento do agente que reconhece como legítima a dívida, tanto que votou proposta para a liquidação do débito. Havendo contratação regular através de adesão associada à CCA, não há que se falar de cobranças exorbitantes, pois que essas são calculadas segundo as regras de comercialização, as quais o agente se vincula devendo prevalecer o princípio de que o contrato faz lei entre as partes. Assim, nos termos da impugnação não haveria motivação nem base legal para a CCA dar provimento ao pedido de afastamento de penalidade de desligamento. Ademais, quanto ao pedido de excludente de responsabilidade em razão de eventos climáticos de 2013, que supostamente afetaram a geração de 2014, quanto ao pedido de compensação do débito mediante pagamento mensal via abatimento de receita fixa, tiveram encaminhamento no sentido de indefinimento respectivamente nos processos 48.523.08.2013.35 e 48.533.25.99. A requerente argumenta que o desligamento da São Fernando no quadro da CCA, além de medida extrema e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionabilidade, em nada contribuirá para o fim pretendido, uma vez que afastará do mercado um agente detentor de ativo de geração. Destaca ainda que a NEL sempre demonstrou zelo na observância dos princípios da proporcionabilidade e da razoabilidade nas suas decisões administrativas. Vale consignar que tais afirmativas constituem legítimo elemento argumentativo, mas sem amparo jurídico, pois a NEL na sua atuação não pode se abster de aplicar disposições contratuais aplicando sanções cabíveis em caso de cumprimento e menos ainda a CCE, que está adestrita à convenção e às regras e aos procedimentos de comercialização. Quanto à irregularidade do procedimento de desligamento, assim considerando os descumprimentos de obrigações por par do agente e que a CCE observou o disposto no artigo 5º da Convenção de Comercialização de Energia instituído pela resolução 109 de 4, no artigo 6 do Estatuto Social da Câmara, no artigo 5, 6 e 7 da resolução 5, 4 e 5, em caminho pela irregularidade do procedimento de desligamento da São Fernando Energia 1, a partir de 1º de julho de 7, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da CCE em sua reunião extraordinária de número 811. Caracterizada a irregularidade do desligamento nos termos do artigo 27, inciso 2, da resolução 5, 4 e 3, caberá a NEL deliberar quanto à cassação da autorização para geração de energia elétrica outorgada a São Fernando mediante abertura de processo punitivo específico. Quanto ao rito processual previsto na resolução 4, 5, 4 e 5, após o devido processo de ligamento do agente com perfil de geração, deve ser instalado o processo administrativo no nome da NEL, em razão do inadimplimento de obrigações que, no presente caso, poderá desaguar a encaçação de autorização para geração de energia elétrica. Por se tratar de desligamento de agente gerador, enquanto a outorga não for revogada, permanece as suas obrigações para com o sistema. Nesse sentido, a CCE deliberou pela criação de perfil específico nos termos do artigo 17 da resolução 5, 4 e 5, em seu item 4 e da ata da reunião 806 do Conselho de Administração em 16 de junho de 15. Portanto, com o desligamento, os valores provenientes da geração apurada para o perfil específico São Fernando I passam a ser depositados em conta judicial vinculada à respectiva ação de cobrança a ser ajuizada pela CCE, de acordo com a redação dada pela resolução 647 e 15, em seu inciso oitavo para o primeiro artigo 17 da resolução 5 a 5, diante da regularidade do procedimento de desligamento com base no artigo 27 da resolução 5 a 3, em caminho pela necessidade de instalação de processo administrativo no âmbito da ANEL, visando aplicar eventual penalidade de revogação da autórga que autorizou a São Fernando Energia 1 a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, conforme determina o artigo 11 da resolução 6304. E, nesse sentido, determina a SFF que procede à abertura de instrução do respectivo processo de administrativo punitivo. Dito isso, cabe mencionar a revisão da decisão consubstanciada no despacho 2143 de 15, de modo a suspender a eficácia da medida cautelar definida em favor da UTE São Fernando 1, que determinou a CCE suspensão dos efeitos do processo de desligamento da requerente deliberada no âmbito do processo 48.51533 de 2015-1999. Diante do exposto e do que consta do processo 48.532-04-2015, voto primeiro, por conhecer e negar o momento ao pedido de impugnação interposto pela São Fernando Energia 1, diante da regularidade do procedimento de desligamento do agente gerador a partir do 1º de julho de 2015, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da CCE em 7 de julho de 2015, em razão de descumprimento de obrigações por parte do agente e que a CCE observou no disposto do artigo 15 da Convenção de Comercialização de Energia instituída pela Resolução 109-04, no artigo 6º do Estatuto Social da Câmara e nos artigos 5, 6 e 7 da Resolução 545-13, além disso, determinar a SFF que proceda à abertura e instauração de processo administrativo positivo, visando aplicar a eventual penalidade e revogação da outorga que autorizou a São Fernando Energia 1 a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, pi, conforme determina o artigo 11 da Resolução 63 de 2004, é o voto. Em discussão? Bem, eu, de fato, é lamentável que o processo chegue a esse ponto, evidentemente, o agente não fez de maneira proposital, fica evidente, claro, que ele teve problemas, mas, por outro lado, como bem relata o doutor Jurosa, nós temos uma faixa de atuação limitada pelo que estabelece o regulamento e o contrato. E eu acho que, inclusive, é uma questão que eu não sei se isso já está endereçado, até pergunta a SRM que está aqui presente, que eu acho que essa forma como foi estabelecida essa contratação, e aqui é importante reforçar, que está se discutindo a devolução de um valor que o agente recebeu um adiantamento e não entregou o produto. essa forma de contratar, eu particularmente acho que não tem se mostrado adequado, então eu acho que precisa, evidentemente, que se não está ao alcance da ANEL decidir isso sozinha, porque isso faz parte das diretrizes dos leilões, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser repensada, se é que ainda não foi. Essa forma não é o caso só da SRF, mas outros agentes têm tido essa dificuldade. então não está se falando aqui de uma penalidade, a essência, claro que em função de não devolver tem aí por decorrência alguma penalidade, mas na essência o que está se tratando aqui é algo que o agente recebeu por conta de uma entrega futura, como ele não entregou, ele tem que devolver o dinheiro, porque não entregou o produto, não tem a contraprestação, então isso não é penalidade, isso é uma forma que está contratada e precisa realmente ser observada. Claro que o agente teve as dificuldades que foram aqui colocadas e não conseguiu cumprir essa obrigação, mas acho que no processo anterior nós já discutimos essa questão, não foi uma questão pontual, foi uma questão sistemática e tem aquela outra questão do outro projeto que ele vende no mercado livre ou liquida no mercado de curto prazo, que no meu modo de ver ficou muito caracterizado que ele direcionou, vamos dizer assim, o seu esforço para entregar aquele outro contrato e não cumpriu integralmente isso. Ele poderia ter feito como fez em 2011, compra, compra de alguma maneira, compensa, busca uma forma de compensar essa energia, a entrega dessa energia que ele não gerou. Então, uma pergunta, não sei se os diretores, o Júlio, a equipe dele está aqui, essa questão da forma de contratar, isso já mudou, tem algum desenho de mudar, por enquanto não, mas eu acho que nós precisamos fazer essa provocação junto ao Ministério de, enfim, revisitar o tema, não estou aqui, não tenho uma proposta concreta, mas tem que rediscutir, porque, por exemplo, agora nós estamos verificando o ano de 2015, pelo histórico desses meses que aqui já foram mostrados, tudo aponta na direção que não vão conseguir entregar o que foi contratado, não tem sentido pagar por alguma coisa que já está com um desenho de que não vai ser entregue, eu acho que isso é plantar uma dificuldade para resolver depois, então, eu fico aqui a minha, vamos dizer assim, encomenda para a gente fazer essa reflexão. E a outra questão que foi abordada na sustentação oral, também é outra dúvida, porque a questão do efeito suspensivo, porque, pelo que eu me lembro, esse caso aqui, como já é um recurso do desligamento de uma decisão tomada pela CCE, ele é terminativo no âmbito administrativo, ou seja, não cabe recurso dessa decisão no âmbito administrativo, estou perguntando. É isso mesmo? Não cabe? Entendo que não. Eu acho que ele estava, aí tem que ver qual foi o, como o tal despacho que fez suspensivo, me parece que o agente alega que não transitou em julgado o parcelamento, em que, em se aprovando o parcelamento, não precisaria ser desligado, mas eu não conheço de cabeça o despacho para saber em que relação a que foi o efeito suspensivo, porque aqui ele está transitando em julgado, o pedido de impugnação não foi aceito. então me parece que independente de parcelamento ou não do passivo, agora é inexorável o desligamento. Então, o desligado vai ser. Pois é, essa é a impressão que eu fiquei, daí minha dúvida, porque é claro que se ainda tiver alguma, enfim, algum espaço para discussão do mérito da questão, evidentemente, esse pedido seria passível de análise e até em tese cabe o efeito suspensivo, que é uma, concordo, que é uma medida extrema, por isso que, via de regra, quando tem uma situação que justifica, a gente tem concedido o efeito suspensivo para que ela seja, de fato, implementada só depois que não resta nenhuma dúvida com relação à questão. Mas se já transitou em julgado, não tem como, vamos dizer assim, preservar lá o efeito suspensivo. Eu entendo que também não. Eu acho que o que talvez pudesse ser feito é, eventualmente, ele recorrer à decisão de parcelar, mas não naqueles termos que ele propôs. E naqueles termos que ele propôs pressupõe a existência ainda do agente na CCE. Uma vez ele desligado, aqueles termos ficam impossíveis. E a Chujurosa mencionou bem no voto, a gente não está parcelando um recebível, ele está devolvendo uma coisa que já foi paga. São duas coisas diferentes. Então, tem as questões da penalidade, que aí tudo bem, a gente poderia, considerando que ele está em proteção judicial, ver como ele paga a penalidade, mas devolver o que foi antecipado. Na verdade, cabe recurso, de fato, ao parcelamento, não ao desligamento. Ao parcelamento cabe. Sim, ao desligamento, não. O senhor quer fazer algum esclarecimento, senhoras diretores, o processo de parcelamento é uma proposta que fala do passado e do futuro. Se aprovar do passado, não tem o que discutir de desligamento, porque não existe débito. Se não tem desligamento de débito, não adianta aplicar os efeitos do desligamento imediatamente, enquanto ainda se discute em outro processo. Esse transitou, realmente, mas existe ainda uma discussão do débito do passado e de uma proposta referente à modulação para o futuro. Então, nada mais natural do que se manter o efeito suspensivo. Obrigado. Bem, essa questão, se cabe ou não o efeito suspensivo, evidentemente, se couber algum recurso, no âmbito do recurso, pode ser pedido o efeito suspensivo e será analisado, evidentemente, com toda a profundidade que merece. Ok? Mais alguma? Então, em votação. com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a Duturi decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela São Fernando Energia 1 limitada diante da regularidade do procedimento de desligamento do agente gerador a partir de 1º de julho de 2015, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da CCE em 7 de setembro de 2015, em razão de descumprimento de obrigações por parte do agente e que a CCE observou o disposto no artigo 15 da Convenção de Comercialização de Energia, instituída pela Resolução 109 de 2004, no artigo 6º do Estatuto Social da Câmara e nos artigos 5º, 6º e 7º da Resolução 545 de 2013. Também, por determinar a SFF que proceda à abertura de instrução de processo administrativo punitivo, tendente a analisar lá a possível penalidade de revogação da outorga que autorizou a São Fernando Energia 1 limitada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, conforme determina o artigo 11 da Resolução 63 de 2004. Próximo item. Item 20, processo 48.519-88-2015-12. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Carrasinho, S.A., em face do autoinfração 1.015-2015 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento de determinação do artigo 11 da Resolução homologatória 1.556-2013. Diretor-relator, doutor José Jorza, informa que há pedido de sustentação oral. A SFF realizou fiscalização na área econômica e contábil no eletrocar em 5 de maio de 2015. E desse trabalho resultaram uma não conformidade exposta no relatório de fiscalização número 41, encaminhado por meio do termo notificação 33 de 15. A não conformidade apontada refere-se ao descumprimento do artigo 11 da Resolução homologatória 1.556-2013. E após análise pela SFF, a manifestação apresentada a NC1 foi mantida. Em 2 de julho de 15, foi emitido o auto de infração número 1.015, responde que a eletrocar infringiu o dispositivo constando do artigo 11 da Resolução homologatória 1.556, com aplicação da penalidade de multa de pouco mais de R$ 888.000,00 pelo documento de emenda de infrações tipificadas no artigo 7, inciso 16 da Resolução. O ato subsequente é o eletrocar interpôs recursos administrativos requerendo a reconsideração da decisão com o arquivamento subsidiariamente e a redução do valor da multa com a cassação do TN e do alto de infração por entender nulidade absoluta decisada no sentido de não ter sido apreciado o pedido de mediação entre os agentes isto é, EGL e eletrocar. Em sorteio realizado em 28 do 9 aqui não é 2010 está errado fui designado relator do processo é o relatório. Então a sustentação para o Oscar feita pelo doutor Yuri Bechior Tise representante da eletrocar. Um bom dia senhores diretores secretário-geral procurador estamos aqui diante de mais um caso penoso que a eletrocar tem sofrendo inicialmente podemos aí acompanhar a questão que foi a revisão extraordinária que realmente foi uma questão que trouxe severos prejuízos para a eletrocar por conta que teve que construir uma linha de transmissão que representava 158% da receita anual da empresa inicialmente colocamos aqui algumas questões de violação de princípios como a boa fé segurança jurídica proteção confiança ampla defesa e contraditório justamente na questão que não houve oportunidade instauração de processo de mediação justamente para tentar viabilizar um parcelamento dessa dívida da eletrocar junto ao RGE é fato é que a dívida constante na resolução ambulatória 15563 já poderia ter sido praticamente paga não fosse a exigência da RGE de fosse formalizado instrumento de reconhecimento e parcelamento da dívida não aceitando na forma proposta pela eletrocar possível e disponível a eletrocar qual seja mediante contrato de construção de garantia com intervenência bancária justamente para poder pegar esse empréstimo e fazer o pagamento veja bem senhores diretores diante desse fato a eletrocar solicitou mediação a essa agência conforme o ofício de 2015 de 3 de fevereiro de 2015 antes mesmo de ter lavrado o termo de notificação do auto de infração hora recorrido o que não foi apreciado e atendido por essa agência o que constitui isso então nesse caso a possibilidade de omissão e ferindo então os princípios da boa fé proteção à confiança segurança jurídica depositada no agente e nessa anel e da ampla defesa do contraditório previsto na constituição federal neste texto então que requeremos preliminamente a anulação do auto de infração para assim oportunizar a realização da mediação administrativa para solucionar o impasse em face dos pedidos formulados em 3 de fevereiro de 2015 e 20 de maio de 2014 para que a recorrente e a RGE pudessem chegar a um acordo para parcelamento da dívida em instrumento contratal razoável e proporcional ou seja de acordo com as possibilidades e disponibilidades que a Eletrocar dispõe no mercado acerca das excludentes responsabilidade que motivaram o atraso nos pagamentos foram constatadas questões que se aferem na doutrina de jurisprudência como ato do poder público e fato de terceiro e aqui resumidamente senhores diretores eu vou trazer aqui os itens aqui está exatamente está aqui o recurso administrativo aqui na tela aqui no seu item a houve a necessidade de Letrocar de um novo ponto de acesso de suprimento mediante a construção da LT69KV em circuito duplo SE Tapera 2 até SE Carazinho 1 exigindo investimentos na ordem de ali tem como diminuir o zoom aí para a gente poder ver obrigado na ordem de 26 milhões de reais o que demandou assinatura de contrato de financiamento junto a Eletrobras e Badesul no valor de 20 milhões e 175 mil reais com a obrigação da lei 2783 os financiamentos da Eletrobras via RGR foram suspensos ficando a Eletrocar com o saldo a ser liberado de 5 milhões e 429 mil reais o que consubstancia um fato da administração excludente de responsabilidade a Eletrobras está em atraso contra a liberação dos repassos oriundos das subvenções tarifárias via CDE não somente essa distribuidora com todas as outras que levaram uma judicialização em massa pelos atrasos da CDE respectivos compensações no caso da Eletrocar importa em 2 milhões e 900 mil reais naquela data o que consome de ser também fato da administração atualmente a Eletrocar tem 3.2 milhões em atraso da CDE para receber da Eletrobras tais fatos extraordinários levaram a Eletrocar a utilizar recursos do caixa e de outras fontes para suprir a falta de financiamento das obras em andamento elevando consideralmente o endividamento da concessionária haja vista que essa agência aprovou o pedido de revisão extraordinária solicitado em 20 de fevereiro de 2014 para incluir os custos da referida LT na tarifa somente em 28 de novembro de 2014 o que também seria um fato da administração a situação financeira pode ser constatada na apresentação das demonstrações contábeis societárias publicadas prejuízo de 4,3 milhões em 2012 não 4,3 milhões em 2012 1,5 milhão em 13 e lucro de 2,3 milhões oriundo de ganhos na alienação de bens a Eletrocar não mediu esforços junto a RGR para parcelar o pagamento da dívida conforme diversas cartas e e-mails apresentados nos autos do processo e comprovados todas frustradas pela falta de aceitação dos termos propostos pela RGE principalmente no que tange as garantias financeiras ofertadas condições que se aceitam já teriam praticamente liquidado a dívida o que também entendemos que é um fato de terceiro a Eletrocar está cumprindo o pagamento passivo da resolução homologatória 134 e também da resolução homologatória 1745 então só faltou realmente essa outra esse outro passivo que ora se discute então a Eletrocar conforme visto também existem outros passivos que também estariam dificultando o cumprimento deste como se fosse uma bola de neve né senhores diretores você tem uma dívida que foi parcelada outra dívida que foi parcelada e agora não parcelando a terceira você entra em colapso financeiro ainda mais com as outras circunstâncias ora evidenciadas em face de não haver acordo com a RGR para liquidar a dívida a Eletrocar solicitou abertura de processo de mediação conforme dito em 20 de 5 de 2014 o que já teria sido solicitado anteriormente conforme o ofício de 3 de 2 de 2015 antes mesmo de ter sido lavrado então o termo de unificação o que não foi apreciado ou atendido por essa agência que também seria um fato da administração pela omissão senhores diretores aqui está um relato justamente dos problemas enfrentados da construção da linha de transmissão de aproximadamente 27 milhões o que foi somente inserido na tarifa a partir de uma instrução demorada de uma revisão extraordinária que louvava a decisão dessa diretoria que realmente livrou essa concessionária de um processo de falência de entrega das chaves como disse o diretor a essa agência porque representava 158,93 da sua base de remuneração líquida ou seja algo impossível de ser pago mas necessário para o atendimento da qualidade e eficiência do serviço público de distribuição de energia elétrica pelo exposto então senhor diretor estou comprovado que o pedido de RTE foi motivado por fatos extraordinários decorrente de excludentes de responsabilidade o que exejou reconhecimento também da extraordinariedade contra a conduta dessa agência e com todo o respeito que deveria ter incluído os custos da linha de transição de 2013 mas que não foi possível então foi efetuado um pedido extraordinário de revisão tarifária e não foram cumpridos os prazos de 60 e 90 dias obviamente esses prazos não são prazos peritórios são prazos dilatórios e que a agência dificilmente consegue cumprir em casos que demandam análises complexas contábeis econômicas de revisões tarifárias mas que no caso também não pode ser imputado ao próprio agente porque a lei é a vontade dele ele foi diligente ele se esforçou pra incluir na revisão tarifária ordinária não foi possível então veio a questão extraordinária e podemos incluir aqui colocamos aqui a incidência dos princípios da administração pública na dosimetria da pena como razoabilidade proporcionalidade e aqui vemos uma questão senhores diretores importa ressaltar que a NEL tem o dever de atender o artigo 93 inciso 9 da Constituição Federal ou seja de fundamentação isso não ocorreu no documento hora recorrido no auto de infração conforme vamos ver aqui a SFF alegra que a conduta é recuente tem o condão de colocar em desequilíbrio todo o sistema elétrico nacional uma vez que o implemento faça a RGE traz sérios riscos à saúde financeira do agente além da própria continuidade do serviço público de energia elétrica olha isso uma premissa falsa porque a receita líquida da RGE referente ao exercício de 2013 foi de 2 bilhões 241 milhões e 550 mil reais o que representa 0,22% sobre o valor hora inadimplido o que não tem o condão de trazer qualquer desequilíbrio econômico financeiro muito menos risco a todo o sistema elétrico nacional quanto aos danos resultantes para o serviço e para o usuário a ECFF afirma inexistir danos então já consideramos que as duas primeiras premissas estão incorretas partimos agora para a terceira no que pertina suposta vantagem oferida pelo infrator a ECFF alega que a Eletrocar se apropriou de recursos financeiros cuja exclusividade era repassar a RGR e que portanto seria descabida qualquer argumentação no sentido de que a vantagem deveria ser efetivamente demonstrada pela Eletrocar pois o não repasse dos valores por si só já seria capaz de levar a presunção de que as quantidades indevidamente retidas foram usadas na forma de aplicação ou compensação financeiras senhores diretores eu cumpro alertar aqui que a recorrente não oferiu qualquer vantagem pelo não repasse dos valores a RGR pelo contrário ao cumprir o pagamento dos valores da linha de transmissão houve benefício para o sistema elétrico pois os valores foram utilizados para evitar a palização das obras de construção da linha de transmissão que por sua vez trouxe estabilidade e eficiência ao sistema elétrico ademais a distinção de exclusividade conforme demonstra e lide aplicação de qualquer sanção pela inadimplência hora constatada haja vista que a decisão da recorrente foi tomada no sentido de evitar maiores prejuízos como a interrupção da construção da LT essencial transporte e fornecimento de energia elétrica aos seus consumidores atendendo a concessionária portanto foi eficiente atender o interesse público e a finalidade e a prestação de um serviço público adequado notadamente verifique-se que a sanção aplicada pela SFF no importe de 888 mil reais corresponde a 17% do valor inadimplido revelando-se totalmente desproporcional à inadimplência hora verificada conforme dito a recorrente vem buscando empréstimo junto às instituições bancárias para saudar a dívida mas sem sucesso diante do elevado valor sendo assim evidente que a recorrente tem buscado todos os recursos possíveis e disponíveis para saudar a dívida não sendo razoável e proporcional à imposição da plenidade como hora se afigura neste termos concluindo os seus diretores requer seja reduzida a penalidade imposta para patamar compatível com a conduta perpetrada mediante imposição de valor justo e proporcional haja vista a conduta da recorrente não resultou em danos resistentes para o serviço ou para os usuários bem como não houve gravidade ou aferimento de benefícios em favor da recorrente e pelo exposto então preliminamente pedimos a cassação do alto de infração para que haja possibilidade de mediação entre as partes conforme pedido previamente formulado e também pedimos o arquivamento pela ocorrência dos fatos extraordinários alheios à vontade da recorrente e também subsidiariamente pedimos a redução da penalidade imposta para aptamar compatível com a conduta perpetrada mediante a imposição de valor justo então e proporcional conforme a inexistência de danos e de prejuízo para o serviço ou dos usuários bem como na impossibilidade de haver aferimento de benefício em favor da recorrente diante do que foi aqui ora relatado muito obrigado senhor diretores procuradoria embora a procuradoria não tenha exarado um parecer jurídico no presente caso com relação a preliminar suscitada pelo agente na sustentação oral entendo que a não realização de mediação não é causa de nulidade do processo administrativo punitivo uma vez que a legislação setorial não impõe a obrigatoriedade de mediação prévia à lavratura do alto de infração inicialmente destaco que o recurso foi tempestivo e a eletrocar arguiu a ocorrência de nulidade relativa ao termo de notificação e ao alto de infração devido ao fato de anel não ter apreciado o pedido de mediação entre a concessionária e a RGE para que ambas pudessem consensualmente chegar a um acordo e pudesse fim à demanda qual é que não há de se falar em nulidade pelo motivo que se segue primeiro caso se considere uma improvável ocorrência de nulidade absoluta do TN ou do AI em nenhum momento restou caracterizado pela concessionária ocorrência de prejuízo sofrido pela não ocorrência do procedimento de mediação isto é não foi capaz de demonstrar o prejuízo que foi causado pela falta de conciliação entre a gente assim seguido o princípio aí em francês que eu não sei falar perfeitamente aplicável ao processo administrativo sancionador traduz-se na impossibilidade de anular os atos dos quais não se comprove o prejuízo sofrido dessa forma o prejuízo a que essa análise de pedido de consideração se refere é a que advindo da perda de oportunidade de reconsideração da concessionária via processo de mediação com a EGE e não é ao fato de ter sido efetivamente multado segundo o fato de a Eletrocar ter solicitado abertura de processo de mediação entre ela e a EGE pouco importa para a análise suposta da nulidade ou não do processo punitivo isso porque em uma primeira abordagem a ANEL não está condicionada a realizar abertura de processo de mediação quando solicitado por uma das partes para que haja efetiva abertura do processo mediador é necessário antes de tudo que as partes concordem que um terceiro mediador no caso ANEL auxilie na resolução das divergências de modo que a satisfaça em ambos pois a mediação nada mais é que uma forma voluntária informal e extrajudicial de solução dos conflitos em terceiro lugar mesmo que a abertura de um processo de mediação fosse iniciada pela ANEL isso por si só não significaria que as partes chegariam a um acordo no sentido de que a proposta aventada pela Eletrocar seria aceita pela EGE nesse sentido e tendo base a recente lei de mediação de junho de 15 que é a de 13.140 e os procedimentos adotados pela SMA ANEL de forma alguma poderia intervir para que um ou outro agente aceite as condições propostas pelo outro isto é a mediação é uma técnica de solução de conflitos e não imposição de interesse de uma parte a outra e por fim foi demonstrado no processo que todas as investidas feitas pela Eletrocar pela EGE no sentido de que essa aceitasse propósito de pagamento carência e parcelamento da dívida oriundo da resolução homologatória 1556 de junho de 13 foram rejeitados pela EGE sendo assim não haver sentido algum em se falar a ser de processo de mediação entre as partes passamos ao exame do mérito recursal da matéria em juízo de reconsideração a Letrocar legou em suas razões recursais primeiro que houve violação dos princípios da boa-fé segurança jurídica da proteção à confiança de ampla defesa do contraditório segundo a existência excludente responsabilidade do poder público e fato de terceiro a incidência dos princípios da administração pública da dosimetria e da penalidade e por fim a necessária reconsideração da decisão constante no aí em específico arquivamento do mesmo ou subsidiariamente redução da muda quanto ao item 2 cabe ressaltar que mesmo tendo a Letrocar alegado suposto violação dos princípios da boa-fé da segurança jurídica da proteção à confiança da ampla defesa do contraditório e nada demonstra o efetivo desrespeito a esse princípio pela NEO ou seja o fato de ter apresentado uma série de conceitos doutrinários a ser gritar esse princípio não foi de modo algum capaz de precisar a relação que conduziu o suposto desrespeito do outro modo não foi caracterizado qual tenha sido a efetiva ação que provocada pela NEO conduziu o desrespeito aos princípios delencados pela Letrocar em síntese não há comprovação de nexo causal entre a ação dessa agência reguladora e seus resultados negativos alegados especificamente aos princípios da boa-fé da segurança jurídica pelo que está fartamente demonstrado no processo percebe que a concessionária violou suas próprias obrigações contratuais frente à RGE além do que não pode se valer de sua própria falta isto é do não pagamento dos sucessivos atrás de repasse financeiro e do descumprimento das normas da NEO em relação ao princípio da segurança jurídica a concessionária a propor algumas condições da RGE para que essa aceitasse sua proposta de quitação de débit fê-lo com a tentativa de como se o agente credor da RGE tivesse obrigado a aceitado assim sendo esqueceu-se que o agente credor não estava obrigado a concordar com a proposta de quitação de débit proposta pela Eletrocar em relação ao item 2 registra-se que a Eletrocar afirma que as anadimprensa ocorreram exclusivamente por fatores estranhos à sua vontade sendo eles decorrentes principalmente por fatores da administração de terceiro que supostamente teriam gerado fatores extraordinários imprevisíveis e inevitáveis o que ao seu modo de ver excluiria sua responsabilidade no entanto os fatos invocados pela Eletrocar não excluem sua responsabilidade uma vez que não se faz se faz possível compreender que os fatos da administração alegados foram determinantes para que a constitucionária não cumprisse a resolução homologatória 1556 ou seja deixar de repassar os valores parcelos desestipulados de outra forma os valores que a concessionária deixou de receber de outras empresas do setor não são e nem foram de caráter vinculado pois de modo algum estavam condicionados ao proceder de repasse a RGE em síntese a remuneração que a Eletrocar deixou de arrecadar não estava condicionado ao pagamento específico de uma ou de outra despesa e mesmo que viesse a receber tais valores os meios não são afetados estando presente livre discricionalidade da concessionária em empenhá-los de maneira que melhor de conviar mesmo assim não demonstrou indício suficiente de que caso recebesse tais recursos os usaria de forma quitar a imposição dada pela resolução 1556 e no que tange o item 3 a concessionária se apoiou no pretexto das já rebatidas e não confirmadas escudendo responsabilidade vindo do fato da administração de terceiro e nesse sentido os critérios de fixação da penalidade são suficientes para manter a multa imposta a eletrocar não se configurando qualquer afronto dos princípios legais em especial da proporcionalidade visto que o percentual legal massa a ser aplicado poderia ser de até 2% porém após análise e ponderação entre vários parâmetros envolvidos pela SFF aplicou o percentual de 1.28 se a concessionária alega ser desproporcional ao valor da multa entre impostos não poderia como fez em sua manifestação alegar que um percentual de apenas 0.22% referente ao inadimplente causado a EGE em relação a sua receita líquida não seria capaz de trazer danos ao agente credor assim a sua defesa a própria eletrocar cria um paradoxo afirmar que para ela a multa ser mantida complicada trará enorme dificuldade financeira enquanto que para a EGE o percentual de inadimplente de 0.22% seria insignificante então em relação a item 4 informamos a manutenção da multa no valor aplicado pelo auto de infração diante do exposto do que consta o processo em tela voto primeiro por conhecer negar o provimento do recurso administrativo interposto pela centrais eletrocar em face ao auto de infração 1.015 por conseguinte manter a penal de multa no valor de 888.340 reais e 85 centavos que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente é o voto em discussão eu fiquei com algumas dúvidas talvez a SCFF possa esclarecer porque a resolução homologatória 1556 ela traz no seu artigo 11 dois valores que teriam que ser pagos a RGE um valor de 4 milhões e 900 mil aproximadamente que deveria ser pago em 12 parcelas mensais a partir do mês subsequente ao reajuste tarifário que seria uma decisão lá em 2013 e teria que ser analisada a capacidade de repasse de mais 11 milhões e 600 com data base em junho de 2013 que também teria que ser repassado mas essa me parece que há um dispositivo que deverá ser analisada a capacidade e não diz exatamente quem vai analisar isso e o parágrafo segundo fala que teria um prazo de 30 dias para estabelecer um acordo 5 RGR obrigação para os dois em relação ao parcelamento da dívida me parece que é o da segunda parcela que os 5 milhões a própria resolução já fala que vai ser parcelado em 12 em 12 12 vezes o que eu queria entender aqui é se a inadimplência foi do valor total de 5 milhões foi de uma parcela disso se foi do valor de 11 de 11 de 11 milhões qual é o tamanho da inadimplência e o e qual qual desses valores foi dito é se se a SFF tiver a informação seria importante por favor esclareça aí a dúvida que o diretor coloca bom dia é só para esclarecer que há tanto o alto de infração quanto os valores foram calculados em referência à resolução homologatória foi em cima do valor de 4 milhões 996 mil reais e a quantidade de parcelas também no que se refere ao número de 12 também foi em referência a esse mesmo valor de 4 milhões 996 mil reais isso foi de quantas parcelas a inadimplência foi total foi total 4 milhões e 900 nem sendo esse valor a multa chega a 17,8% do valor da dívida então eu acho que assim não tem a menor dúvida em relação ao enquadramento enquadramento de fato se cumpriu a determinação expressa da ANEL multa do grupo 4 gravíssima agora talvez na análise de proporcionalidade tenha ficado um pouco oneroso para uma dívida uma multa no valor de 20% em relação à dívida me parece um pouco oneroso quer dizer tem todas as outras consequências né esse valor vai ter que ser corrigido vai ter que ser pago vai ter que ser corrigido mas 18% não sei eu fiquei com eu fiquei com a mesma impressão porque eu fiz aqui uma também não tenho dúvida com relação a caracterização da inflação cabe a penalidade essas preliminares no meu modo de ver realmente não faz sentido acho que você enfrentou de maneira muito clara essa questão agora realmente o valor da multa veja bem porque pode a gente sempre pode incorrer numa numa falha aqui porque a gente tem sempre uma dimensão que é o valor absoluto outra dimensão que é o percentual e eu fiz uma uma conta aqui muito muito rápida se eu me lembro na sustentação oral que falava da receita da RG da ordem de 2 bilhões e meio eu redondei 2 bilhões e meio se aplicasse o mesmo percentual de 1,28% daria alguma coisa em torno de 32 milhões de reais se fosse a multa aplicada na RG vamos dizer que a RG que deu causa fosse o contrário certamente aí nós iríamos olhar para o valor absoluto é um absurdo uma multa de 32 milhões sim mas ela é proporcional à receita da RG seria proporcional aqui 888 mil é um valor se olhar o valor absoluto talvez não muito grande mas proporcional uma multa de 1,28% da receita é uma multa altíssima eu diria não é só alta é altíssima ainda que o percentual seja 2 pouquíssimas multas talvez tenha chegado a esse patamar então eu fiquei com a mesma impressão que aqui há um valor o valor da multa talvez seja um pouco desproporcional é claro que a obrigação de pagar o parcelamento é claro que a inflação está caracterizada mas a dosimetria eu fiquei com a mesma impressão olhando pelo parâmetro que ele olhou que é proporcional à dívida mas também olhando proporcional à receita dado toda a característica que foi comentada quer dizer é uma obrigação líquida e certa não há dúvida ela se apropriou de um recurso que não tinha direito de se apropriar deveria ter repassado sim no mérito eu não estou colocando nenhuma dúvida com relação ao que foi feito mas de fato o dano que ele causou com relação a tudo isso também acho que foi um pouco exagerado aquele argumento lá de que isso causa um risco no sistema não chega a tanto agora Romero eu queria só fazer um paralelo no caso de devolução ao consumidor quando é de que fique em várias outras situações que nós nós deliberamos em processos de autoinfração nós várias vezes deparamos que a devolução aos clientes às vezes deveriam ser 500, 600 reais e mais do que uma vez acho que o processo tem relatado por você alguns casos também por mim que a multa não era 500 reais e às vezes era 200 mil reais então eu estou entendendo o seguinte a multa ela é em função lógico da receita da empresa e não do prejuízo causado eu também estou bastante sensibilizado agora com essa argumentação de que a multa ela está bastante forte eu não sei se era interessante a gente fazer uma revisão aqui agora ou se eu retiro de pauta eu acho que era melhor eu retirar de pauta e a gente eu faço uma análise de juízo melhor nessa multa então retirar de pauta o processo não acho que muito pertinente o doutor juroso acho que fez muito bem então retirado o processo de pauta próximo